O CREA São Paulo é responsável pela fiscalização de atividades profissionais nas áreas da engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia. Francisco Curimori, presidente do CREA São Paulo, destaca a importância das contribuições da instituição à sociedade. A engenharia, inegavelmente, é o desenvolvimento do país. Esse é o grande destaque, né? Qualquer atividade que haja na sociedade, que precisa do desenvolvimento, precisa da atividade dos nossos colegas profissionais da área da engenharia. São inúmeros profissionais, engenheiros, agrônomos, tecnólogos, técnicos, geólogos, geógrafos, meteorologistas, todos eles dão uma contribuição muito grande à sociedade. Para o ex-presidente do Conselho, André de Fazio, estes 80 anos representam também uma melhora na qualidade de vida em São Paulo. Porque a engenharia, a função dela é preparar os cidadãos para exercerem na sua atividade, colocando qualidade de vida e sustentabilidade, ou seja, respeito ao meio ambiente. Então, o juramento de um engenheiro é exatamente esse, transformar a natureza, usando todas as virtudes da natureza, mas sem matar a natureza, com sustentabilidade. A solenidade foi uma iniciativa do vereador Mário Covas Neto, do PSDB, que entregou o diploma de gratidão da cidade de São Paulo aos representantes do Conselho. Eu acho que a cidade, ela deve isso a essa entidade, então, portanto, você pensar, homenagear, reverenciar a atividade do CREM é extremamente importante. E para mim, eu sou advogado, eu não sou engenheiro, nem arquiteto, mas eu sinto muito prazer porque, sendo meu pai engenheiro, eu tenho a oportunidade de rever ou de conhecer pessoas que tiveram atividade profissional dele. Para mim, é muito gratificante.